Todo dia é um choque, né? É um banho da alma, né, cara? Cada abraço de uma criança, a criança vem chegando aí pedindo pra amarrar a faixa. Com prazer em estar treinando jiu-jitsu é sempre algo pra revigorar a alma mesmo. Eu não sabia como é que eu ia viver, né, tocar a minha vida. Eu só sabia que eu ia dar aula pra criança carente. E a gente tá nessa missão, integrar as crianças aí de uma comunidade carente com uma criança que tem uma condição de vida um pouco melhor. Você vê uma criança que, sei lá, tá com um telefone e celular de última geração na mão. Uma criança que, tipo, tá com a mão toda suja de serota, tava soltando o pico. E você vê a magia do jiu-jitsu, é uma criança ajudando a outra, uma criança brincando com a outra, uma criança se divertindo com a outra. Belo dia eu recebi uma mensagem do professor lá da reunião dos lados, falando que tava precisando de um apoio. E aí me apareceu esse mulher. Pra mim é aquela coisa, mano, tipo, tudo vem pro um propósito. E, mano, é tirar as coisas boas, cara. A vida não acaba porque você não tem uma perna. Porque é só tu adaptar. E assim fica mais maneiro. O Gabriel, ah, eu tenho a agradecer. Fala o quanto ele é importante, né? É aquela pessoa que chega pra te ensinar. Ele chega pra se transformar como homem. Pra te ensinar o que você deve, não deve fazer. E é... Tenho que agradecer muito a Deus por botar ele na minha vida. O Robin tá mostrando pra ir pra uma galera que o Jiu-Jitsu é de fato pra todo mundo, sabe? Cara, você tem que transformar aquelas pessoas que estão em volta pra você feliz. E é isso que eu tenho que fazer. A palavra que eu mais uso é fé. Ser professor, de fato, é não perder nunca a fé, né? Você tem que acreditar que o ser humano pode melhorar. Você tem que acreditar que o ser humano é assim capaz de se transformar pra melhor. Você não pode esperar o pior das pessoas. Você tem que esperar o melhor assim. E agora é assim porque eu acho que foi o mesmoило. Eu tenho que esperar o melhor. As we are the monster We are the monster